O Véio Estourou E quando eu chego na balada é aquela agitação A mulherada cai matando, me rasgando com as mãos Segurança tá do lado, já pronto pra agir Novinhas tão assanhadas e eu gosto é assim O trabalho foi bem feito, pode crer, espete aí Minha música estourou de São Paulo ao Piauí É a voz da experiência, há muito tempo tô aqui Então preste atenção, me respeito, sou doidinho Eu estourei de novo, eu estourei de novo Meu zap tá bombando, tem novinha, é só o ouro Eu estourei de novo, eu estourei de novo É só ostentação, é muito dinheiro no bolso E quando eu chego na balada é aquela agitação A mulherada cai matando, me rasgando com as mãos Segurança tá do lado, já pronto pra agir Novinhas tão assanhadas e eu gosto é assim O trabalho foi bem feito, pode crer, espete aí Minha música estourou de São Paulo ao Piauí É a voz da experiência, há muito tempo tô aqui Então preste atenção, me respeito, sou doidinho Eu estourei de novo, eu estourei de novo Meu zap tá bombando, tem novinha, é só o ouro Eu estourei de novo, eu estourei de novo É só ostentação, é muito dinheiro no bolso Eu estourei de novo, eu estourei de novo Meu zap tá bombando, tem novinha, é só o ouro Eu estourei de novo, eu estourei de novo É só ostentação, é muito dinheiro no bolso Eu estourei de novo, eu estourei de novo Meu zap tá bombando, tem novinha, é só o ouro Eu estourei de novo, eu estourei de novo É só ostentação, é muito dinheiro no bolso Joga na pegada, segura Estourei de novo, vem A gente estoura, estoura nós aqui Segura, ao vivo É isso aí, chegando aqui, sucesso nosso, hein Sucesso apaixonado Segura É, não adianta se enganar, dizendo por aí que já me esqueceu É inútil tentar retecir, se seu amor é meu Pode marcar milhões de esquemas, que vai continuar a me procurar Em cada boca que beijar, pra que perder tempo se só vai encontrar Amor na minha cama, volta pra mim, bebê Você é a minha pequena, volta pra mim, bebê E diz que eu sou o seu melhor esquema Volta pra mim, bebê Você é a minha pequena, volta pra mim, bebê E diz que eu sou o seu melhor esquema É, não adianta se enganar, dizendo por aí que já me esqueceu É inútil tentar resistir, seu amor é meu Pode marcar milhões de esquema, que vai continuar a me procurar Em cada boca que beijar, pra que perder tempo se só vai encontrar Amor na minha cama, volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Você é a minha pequena, volta pra mim, bebê Paredão ostentação da novinha, meu parceiro Jôsbo e tirão a Bahia Música da Josinha Marques, é sucesso Pode marcar milhões de esquemas, que vai continuar a me procurar Em cada boca que beijar, pra que perder tempo se só vai encontrar Amor na minha cama, volta pra mim, bebê Você é a minha pequena, volta pra mim, bebê E diz que eu sou o seu melhor esquema Volta pra mim, bebê Você é a minha pequena, volta pra mim, bebê E diz que eu sou o seu melhor esquema Volta pra mim, bebê É, não toma risco Mais um sucesso ao vivo Simbora, paredão, triplo-x Vamos arrochar que é sucesso, Milton Marques Joga pra cima É um cheiro de amor Milton Marques é jogo Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta da cama amarrotada A roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada e viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada e viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Sou vaquero tal, sou vaquero tal Ligou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Ligou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Chama na voz da vaquero Bora rogerinho, bora safoneiro Logar pra cima, segura Milton Marques é show Estou indo embora, pra mim é o fim E não é você botar a culpa em mim Tô o seu abraço quente e esfriar O seu beijo doce acabou de azedar Ontem eu era seu, ontem era nós Hoje só existe eu sem você Procurando entender Como um grande amor se deixou perder Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Bora vaquero, bora vaquero Segura Pra sua bolha do areão, já parece Vaquero vai estourar do Piauí, tamo junto, hein Segura Estou indo embora, pra mim é o fim E não vem você botar a culpa em mim Deixou o seu abraço quente e esfriar O seu beijo doce acabou de azedar Ontem era seu, ontem era nós Hoje só existe eu sem você Procurando entender Como um grande amor se deixou perder Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Eu sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Sou vaquero tal, sou vaquero tal Brincou com o meu amor, a vaquerinha se deu mal Chama na bota, mas o sucesso mostrou É Milton Marques, chegou, chama Rogerinho Bota o boi, bota o boi, vai Ô safoneiro, velho estourado Milton Marques, é show Rogerinho, puxa que é sucesso Ô, tá pegado Eu conheci uma gatinha por acaso no forrão Chegou e me disse, não quero ficar só Foi pegando no meu braço e me chamando pra dançar Você não imagina o quanto ela era doideira Depois daquela dança me encerrou o reggae Sabe o que ela falou que queria dar Eu gosto de você e a coisa do coração Sabe qual é o meu sonho? É fazer sexo no fusão A mina era doideira e me chamou pra viajar Quando chegou na poltrona foi logo arrancando a roupa Apesar de tudo isso a gatinha era legal Quando sentei do seu lado foi pegando no meu para Para, para, para agora O que ela mais gostava é quando tinha um quebra-mola Para, para e ela não parava não E nós fazia sacanagem na poltrona do fusão Para, 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 para Eu quero uma gostava é quando tinha um quebra-mola Para, para e ela não parava não E nós fazia sacanagem na poltrona do fusão Conheci uma gatinha por acaso no forró Chegou e me disse não quero ficar só Foi pegando no meu braço e me chamando pra dançar Você não imagina o quanto ela era doideira Depois daquela dança me encerrou o reggae Sabe o que ela falou que queria dar Eu gosto de você e é coisa do coração Sabe qual é o meu sonho é fazer sexo no fusão A mina era doideira e me chamou pra viajar Quando chegou na poltrona foi logo arrancando a roupa Apesar de tudo isso a gatinha era legal Quando sentei do seu lado foi pegando no meu para Para, 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 para agora O que ela mais gostava é quando tinha um quebra-mola Para, para e ela não parava não E nós fazia sacanagem na poltrona do fusão Para, 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 para agora O que ela mais gostava é quando tinha um quebra-mola Para, para, para e ela não parava não E nós fazia sacanagem na poltrona do fusão Eita mulher doideira, hein Esse é o sucesso, nossa amiga Juló Estamos juntos, hein A pegada do véi Segura É do tomate ao vivo Chama Rogério Bota pra quebrar Boredom quebra tudo Chama Ei, você só vai gravar a internet aí, hein Eu tô lá chegando Vamos estar conectado Segura Tô vendo pelas redes sociais que o casacinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada ledzinho apaixonado e vai ficando aí que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui vim de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Roda pra cima! Paredão do Zé Luiz, meu patrão Zé Luiz Tamo junto, hein? Rocha aí, rocha aí! Milton Marques é show Tô vendo pelas redes sociais O casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada ledzinho apaixonado E vai que andai que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora vá Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui vim de A Z Vem aqui pra gostoso Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Vem aqui pra gostoso Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Ô, tá bom fazer gostosinho Paredinha de pirituba Paredinha de aço Junto Segura que é sucesso É de tomar aqui Termina com você Jamais Se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho O coração venceu em primeiro lugar Hoje eu acordei confuso E uma mensagem escrito ao punho que ia terminar Me faltava alguma coisa Parei e refleti antes de te enviar E esse amor que é tão perfeito Não podia desse jeito assim se acabar Mesmo em 30 passos beijos Vamos dar outra chance pra gente se amar Deixei o coração analisar E ele falou pra mim Que o amor permanecerá Deixei o coração analisar E ele falou pra mim Que o amor permanecerá Termina com você Jamais Se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho O coração venceu em primeiro lugar Termina com você Jamais Se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho O coração venceu em primeiro lugar E a mensagem eu vou apagar Oh, sucesso! Milton Marx é show Tá de bonitinha lá Hoje eu acordei confuso E uma mensagem escrito ao punho que ia terminar Me faltava alguma coisa Parei e refleti antes de te enviar E esse amor que é tão perfeito Não podia desse jeito assim se acabar Mesmo em 30 passos beijos Vamos dar outra chance pra gente se amar Deixei o coração analisar E ele falou pra mim Que o amor permanecerá Deixei o coração analisar E ele falou pra mim Que o amor permanecerá Termina com você Jamais Se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho Coração venceu em primeiro lugar Termina com você Jamais Se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho Coração venceu em primeiro lugar Termina com você jamais, se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho, coração venceu em primeiro lugar Termina com você jamais, se na vida eu só sei te amar Entre o coração e o punho, coração venceu em primeiro lugar Minha mensagem eu vou apagar Praça Santo Elias, é sucesso, é Milton Marques Milton Marques, é show Joga na pegada, joga na pegada, senhora Milton Marques Parei aqui, parei, dá um quebra tudo, tá indo nós Jogando pra cima, bora ao vivo, show Eu já saí escondido, já fariava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha uns contatinhos, multiplicar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já fariava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha uns contatinhos, multiplicar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora que a pista tá livre ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu Se namorando eu não prestava, imagina eu sou teu Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Bora pra cima, Rogerinho, Rogerinho, você é claro, você mora É o Vivo, é Milton Marques Parei tão ostentação da novinha, bonitinha, uma baieta aí com nós, hein Eu já saí escondido, já farriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha os contadinhos, multiplica por duas Tô pegando duas por dia, deixando as outras Mas depois eu já saí escondido, já farriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha os contadinhos, multiplica por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora que a pista tá livre ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu Se namorando eu não prestava, imagina, eu sou teu Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina, eu sou teu Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Rocha Peve Pirituba Novo Osasco Vai com a gente, abração, vamos junto É meu Tomate Desejo a você O que há de melhor O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O céu, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar E se encontrar Vida boa Principal Nossas brincadeiras ao amanhecer Vir a flor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua caramedade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O céu, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Principal Nossas brincadeiras ao Entardecer Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua caramedade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu e você, amor, nós dois juntinhos Até o saudade do nosso cantinho Eu e você, amor, nós dois juntinhos Eu até já tentei me segurar Oh meu bem, o que fomos terminar Acordado, sonho de vento chegar Pra poder como antes, amor, te amar Até o saudade daquele nosso cantinho Eu e você, amor, nós dois juntinhos Até o saudade daquele nosso cantinho Eu e você, amor, nós dois juntinhos Milton Marques é show Uh, 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 uh Uu, uh, uh Uh, uh, uh Eu e você, amor, nós dois juntinhos Mas lhe faz feliz. Bateu saudade Daquele nosso cantinho Eu e você, amor Nós dois juntinhos Bateu saudade Daquele nosso cantinho Eu e você, amor Nós dois juntinhos Bateu saudade Daquele nosso cantinho Eu e você, amor Nós dois juntinhos Bateu saudade Daquele nosso cantinho Eu e você, amor Nós dois juntinhos Sérgio, pastor Leí Lá da Bahia, vale aí É o regueiro, regueiro Segura! Agora meus baqueiros Chama na volta É Newton Max Segura! Oh, pegada É segura, velho E mulher maravilhosa Ela é linda demais Tem jeitinho de princesa A beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e te chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Cerveja de garrafa Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Ontem eu te vi tirando a roupa e tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Então me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí? Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado É sucesso É Milton Marques Milton Marques é show Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Ontem eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo Sem você do lado O velho chegou 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 Olha o velho chegou Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho E todo mundo tá querendo o pinicado O velho chegou 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 O pinicado O pinicado O velho chegou O velho chegou É show O velho chegou O velho chegou O velho chegou O velho chegou Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô no meu cavalo E a menina tá no pique Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô no meu cavalo E a menina tá no pique Quando escutei o grito da xerife Carassó Minha mulher tá fazendo aquele alvorô Carassó Era mulher de todo lado E eu correndo feito elô Carassó Minha mulher tá fazendo aquele alvorô Carassó Era mulher de todo lado E eu correndo feito elô Segura a mulher, que a mulher tá brava Ela é do novo Osasco, segura Ela é do Santa Maria Tamo junto, tamo junto misturado Pada, dadá Pada do parceiro Maranhão Eita, bota a pegada, seu foneiro Essa é boa, hein? Vou até de manhã, hein? Olha, então quebra tudo Bora, Marcos Quebra, quebra Milton Marques, é show Olha, forró, aqui só pra ser seu amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não, não tem valor Forró, aqui só pra ser seu amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não, não tem valor Ô meu amigo, toca do homem do triviado E o pão de escorró de manhã é cochichado Amigo, toca do homem do triviado E o pão de escorró de manhã é cochichado Cochicha no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é quem não gosta, quem não acha bom É no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam, no chote pra comer batom E é no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam, no chote pra comer batom Pra comer batom, é pra comer batom As gatinhas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O Rogerinho tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O sanfoneiro tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As novinha me chamou pra comer batom Põe no pão e tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando no salão no miudim Com uns minutos eu ouvi o cochichado E no cantinho o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tá noitinha, né? E vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tá noitinha, né? E vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Aê, o velho chegou! É Milton Marx, apegada, apegada! Bora, Rogerio, bota o noio, bota o noio! Milton Marx é show! Tá o rimão? Fui no forró e tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando no salão no miudim Com uns minutos eu ouvi o cochichado E no cantinho o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá noitinha, né? E vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá noitinha, né? E vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá noitinha, né? E vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véi né, tu tá doidinha né, vem com o véi, vem, tu quer o véi, tu que sabe o que é que tem Ô véi, véi, segura, o véi chegou, o véi chegou Paredão, ostentação da novia, ô, paredão do Zé Luiz, tamo junto hein, o véi chegou Paredão triple X, a pegada é segura papai, segura